A Vem do Ica Vem se vai virar e quiser A Vem tá na gané Isanandu mila mbawa Titia mipuera Pafe na ngambani mba Tarapwanga ima iwi titi Takavadi nusadime Isanandu mavita mitiki Smaka leo karavula me I am goche ali I am goche ali Oh, mavangkobi Uwale Gabi ya gamine A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL